E aí pessoal, estamos aqui na feira de Caruaru Aqui tá a Fernanda E vamos que vamos aqui visitar um pouco Pra mostrar pra vocês aí, beleza? Vamos visitar aqui um pouco Vamos com nós? Vamos junto? Só coisa boa, hein? Só coisa boa aqui Aqui ó, fábrica de antesanato Vamos entrar aqui na feira de Caruaru Na fábrica de antesanato Vamos ver como é que funciona Aí ó, tem as lojinhas Tem as lojinhas aqui E a terra do tecido aqui ó Estamos no centro de Caruaru E vamos que vamos Aqui é o portal Aí é a entrada aqui Não, Fernando Tirar a foto, Fernanda? Acreditando Fernanda, achei o meu brinquedo quando era pequeno É amor? É Ó, segura, filma aqui pra mim Deixa ele brincar um pouquinho Ó lá gente, relembrando a infância Olha o que fazia amor Pode rodar? Pode Olha o meu brinquedo Não acredito amor Que legal Esse eu já não conhecia É o Poi-Roi É direto de vocês mesmo É o Poi-Roi Poi-Roi, ó É o Poi-Roi-Roi mesmo, gente É o Poi-Roi-Roi Que legal Rói o juiz da mãe É o Poi-Roi É o Poi-Roi É o Poi-Roi Mais Betânia, a gente vai dar uma voltinha Depois a gente volta, ok? É É Vamos dar uma filmada Ok? Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Mostre aí Interessante Olha Olha Aqui, ó Como é o nome dela? Fernanda Oh Fernanda, olha É, explicamos aí Eu abri a caixa, tá aberta Eu não fechei Agora você abre Ixi, mãe Pra mim, você Você abre Aí Eu não vou abrir a caixa Com o dedinho, né? Pra cá Aí você tem que Olha aí Sério? Abra Se for capaz É Ai, meu Deus Verdade, Betânia Aí tem que achar a mãe, eu acho Sério? Gente, não abre não, amor Tem que ter a manha fazendo aí, ó A manha? É, pega o celular e dá pra ele Você conhece esse? Não Ele também não conhece Mas dá Ele disse que tem que ter a manha Pera aí, deixa eu ver Se eu vou ter, né? Se o tipo de tecla funciona, gente Eu vou descobrir, né? É, tem as manhas não Gente, é impressionante, viu? Porque depois que fecha Abra aí pra me ver Ah Abre Pega agora o celular e ele dá Vai, meu amor Vamos ver se você é inteligente Porque eu não fui Aí não Aí não Tem nada a ver com o meio A hora tá dando dica, hein, vida Gente É só que a caixa, a gente Somos acostumados A só vender aqui em sempre É Porque senão Só você vai ficar Eu mandei uma dessa Pra meu dente de São Paulo Mas eu vou abrir pra vocês Tá Tá bom Ah, eu não posso te mostrar Não pode filmar Ah Gente, a gente Gente, a gente tá aqui, né? Ó No meio E nada na pontinha Acho que o pai putou Foi cem reais Aqui pro menino tirar E o menino pulou E saltava E o pai Vamos Ah, pai, mas como Aí eu dali Me dê trinta É que ela junta Isso é madeira mesmo Madeira De madeira Perfeito Puxa aí, Fernanda Que tu consegue Gente, olha só Vou falar um pouquinho Pra você do peão Que a Bethânia acabou de mostrar Que a tecnologia avançou, tá? Criançada Ó, gente É, aonde Tem que pegar no PVC em cima Aqui, né? Aqui Assim Ó, fazer essa argola em cima Você faz a argola com o dedo Certo E você puxa e solta Entendeu? E pra ele cair no chão? Pra ele cair no chão Você solta Ele lá Ah, tá Apesar que Ó, você faz, ó Puxou Soltou Ah Apesar que ele soltava Do negócio Não Não, não Não, automaticamente Ah, não O balde de novo Corre de novo Corre de novo Olha a pinha Aprendeu, Fernanda? Vamos ver se eu ver isso Fernanda agora vai rodar o pião Puxa com força Puxa Puxa Peraí, peraí, peraí Puxa com força Não, você não pode prender ele Você tem que deixar a mão livre assim Assim Ah, porque atrapalha É, Fernanda, não tá soltabilo não Nem o tradicional eu conseguia O menino puxa com força Já com força Tem que puxar com força E soltar ele Puxa e soltar tudo, viu Tá Solta tudo Solta Não Jesus, é maravilhoso Ele vai se enrolar aqui sozinho Olha Normal Assim Você pega aqui Puxou Aí você já pode soltar ele no chão Entendeu? É meu povo Não se preocupa com a linha Tá Não se preocupa só de puxar com força Você pode soltar Pelo menos isso, né Já pode ir para o campeonato Já pode ir para o campeonato Você pode, eu já vou ganhar Betânia, obrigada Olha os pentes, amor Pentes de madeira Pentes de madeira Você fica até, né, amor É, panela de barro Muito grande As galinhas, né O porquinho Lá na Betânia tem o sapo Tem o sapinho É, gente Olha aqui, gente Olha as panelas de barro Olha Olha aqui já com fogão Chique demais, amor Será, vida? Acho que é Não sei Olha, amor O preço, ó Que linda O carvão aqui, ó Fazer uma feijoada na lenha É Essa é a própria panela Isso aqui, ó Aqui é a fruteira, né? É Amor, não É, bolo Boleira É, boleira Seria uma boleira Gente, feito de barro Olha que impressionante Amor Cuscusera, tá? Cuscusera, amor Eu creio que seja Deixa eu ver É, bolo É, bolo É, bolo Gente, a cuscusera 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 E pode alforrar a lenha, né, amor Aham Imagine, gente Comer um cuscus Feito a lenha Que chique Quero as quartinhas Que era o que feita antigamente, né, amor É, quartinhas, isso aqui Ah, se a gente tivesse Criado o modo, né, amor A gente vai variar um Ah, é, ponto aqui na janela Pra gente tomar água geladinha Lembrar Do Nordeste Né? Ah, a gente já visto o banco Os cavalos aqui, ó É, eu acho que Nós andava E as canetinhas Essa aqui nós já temos nada É, não Mas aquela já luta É mesmo A canetinha É mesmo Aqui é a praquinha, Fernanda Caru, guaru É, 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 é Olha a feliça Caru, guaru, ó E tal nacional do forró, vai Eu acho que vai ter que ter uma casa Aqui, ó Uma pESSão Vou botar abrindo agora, Fernanda Vou botar abrindo agora É, gente, né Animation Olha a feliça Olha! 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 Gente, essa pode brincar. Agora ela é do zoológico. Não dá não, gente? Porque ela era de verdade, né, amor? Isso aqui! Olha! Vamos ver se eu me lembro disso aqui. É mesmo, amor! Você foi do Homem-Aranha! Personagem! Aí perto aqui. Olha! Olha aí, pessoal! Olha aí! Caneca do Pernambuco. Aqui, Fernanda! Aqui! Aham! É a mocinha, né? É, né? Tem ditinho... Tem as sandálias... As bolsas de cura. Olha o cheiro de cura, né, Fernanda? O cheiro de cura. Olha aí, pessoal! Olha aí, pessoal! De cura. Olha, vai ser bem pretinho ali, hein? Olha, Fernanda! Agora... Pessoal, a Fernanda quer levar todas as bolsas de couro. Olha! É! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto